Olá meninas e meninos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar umas compinhas. Essa aqui tem um brilho, tinha douradinha, coloquei na minha, meu celular ficou feio, esse aqui é prata, ficou super bonito, paguei 15 reais. Agora eu já tô com 4 capinhas, adoro comprar capinha. Ele é anti-choque, anti-queda, anti-choque, anti-queda, alguma coisa assim. Porque ele tem, pra você colocar ele mais durinho, depois você tem que tirar pela parte de baixo, né? Mas é anti-choque, não. Acho que é anti-choque, anti-queda, anti-alguma coisa, que ela falou. E ela é mais, ela fecha mais o celular. Que eu também lá, eu comprei, eu coloquei a película, e já caiu duas vezes, lascou um pouquinho, que é de vidro, né? Mas achei super bonita, de brilho. Então no mercado cá, achando que ia ter muita coisa, não sei lá. Comprei. Esse aqui é um sorriso, só que é um espelhinho. Bom, achei bonitinho. Assim, eu preciso, às vezes você precisa de um espelhinho no box do banheiro. 1,99. Aí eu coloquei, até tem uns suportes de... suporte para panela, né? Quente e tal, através. E era super bonitinho, eu falei, ah, meus bonzinhos, tem uns ganchinhos. Pelo, peguei um espelho que eu tinha aqui, um espelho, né? Com suportezinho, tava com o vizinho. Aí tirei, só que ele caiu, o gancho caiu, caiu o espelho, quebrou. Aí eu comprei esse pequenininho mesmo. Tinha vários, né? Várias caretinhas aqui. Achei bonitinho esse aqui, 1,99. Vou colocar lá no banheiro, porque às vezes você, não sei, precisa de um espelho no banheiro, né? No box. É assim, pequenininho. Vamos ver como é que eu coloco ele lá, pra não cair. Aí é dessa marca aqui, ó. Tim Bondum. Peguei essa tesoura, que ela é formato anatômico. Esse modelinho aqui é mais pra cortar cabelo. Às vezes você precisa comprar, não sei se corta cabelo. Ela é da Stalings Steel, né? Acabei, 2 reais. Falei, vou pegar uma tesoura. Eu não posso ver uma tesoura diferente. Essa aqui eu vou ver o que corta. Formato anatômico. Não desce. Porque geralmente assim, né? Que tem esse... Não tinha muita coisa, não. Tinha muita pisteirinha. Achei que ia ter. Já fui lá várias vezes. Aí eu peguei essa... Que protege peças delicadas. Tem 40 por 50. Eu comprei uma. E no dia lá que eu comprei, eu falei, ah, eu devia ter comprado mais, né? 2 reais. Aquela telinha. Na Dyson eu acho que custa 7,99. Então, aí eu peguei mais de... Ó, eu peguei duas. Falei, não vou pegar mais. Ela tem 40 por 50 centímetros. Eu tenho uma. Aí eu coloco, mas aí eu quero, de repente, colocar todas as... Mais, mais, assim, numa só, né? Então, eu falei, não vou pegar mais. Aí você tira da máquina de lavar, tá sequinho. Peguei duas. 2 reais cada um. E esse aqui é pra transportar tênis. Protege da poeira. Mas eu tenho um tênis aqui da Adidas. Ele é branquinho. Aí eu falei, não vou comprar, não é pra transportar. Não, pra pôr ele dentro da sapateira. Que eu vou... Eu gosto de deixar na caixa. Eu tenho uma sapateira. Mas tem uma bota ainda que eu não coloquei lá. Não, ele cabe. Não, ele tem até zíper, olha. Tá meio tortinho, por quê? É o formato. Nossa, eu não sabia que era assim. Eu devia ter pego mais um. Tem zíper, não sabia que tinha... Que é pra transportar o seu tênis, né? Numa viagem, então. Então, é TNT. E tem zíper. E ela tava vendendo os paninhos da mãe. Aí eu falei, eu sou a doida dos paninhos. Posso ver um paninho? Aí, só que assim, como eu tenho esse vazamento, eu não poderia... Eu separei um monte de paninho que eu queria. Porque, ó, tá vendo? Tem uns que já estão recortados. Mas é tanto pano, ó, que não faz mal, ó. Então, eu peguei esse de coraçãozinho. Fundo branco. Então, tem uns que estão recortados, viu? Vou mostrar quantos eu peguei e o valor que eu paguei. Aí, eu peguei esse aqui. Esse aqui também, não vou ficar abrindo, porque tem... A mãe dela usava, né? Alguns recortes e tal. Porque ela fazia chaveirinho, fazia, sei lá, umas coisinhas. Ó, vermelhinho. E aparece mais um vinho com bolinha branca. Esse aqui eu dou o meu segundo. Deixa eu fazer o contrário. Tirar aqui da sacolinha. Vou guardar o que eu já mostrei. Pra trazer o seu lugar. Aí, eu peguei esse aqui. Que é um quadriculado, né? Ele é um rosinha. Com fundo branco. Tinha bastante com florzinha. Eu peguei os que são mais... É tecido de algodão. Porque aquele de coração, ele é mais rústico. Não sei o porquê, mas ele não tem, acho que, muito algodão. Mas eu peguei esse de florzinha. Adoro flores. É que não tinha muita cor assim, diferente. Mas o rosa... Eu gosto de florzinha. Eu gosto de florzinha. Essa é bem pequenininha. É bem pequenininha, florzinha. Super pequenininha. Aí tinha esse azul. Uma flor também. Tem uns que não estão recortados. Não sei a medida, porque... Tem uns que ela pôs a medida. Esse aqui não tá recortado. Então, como é um tecido inteiro, eu quero fazer algumas... É que eu não sei se dá pra fazer. Ah, não. Ele é duplo. Então, esse aqui tá inteiro. Fazer bolsa, sabe? Tipo, eco bag. Aí faço com o forrinho. Os que estão inteiros, não dá pra fazer. Aí eu peguei esse aqui. Também floralzinho rosa. Peguei bastante floral. Tinha bastante. Esse aqui, olha, ele não é totalmente algodão. Ele parece... Parece margasa. É muito diferente esse aqui. Mas eu achei super bonitinho. Tá vendo? Tem uma gatinha. E ele é estilo patchwork. Cheio de retalhinho. Mas é um tecido só. Cheio fofinho. Esse aqui eu abri. Ele tá cheio de... Ele tá super recortado, mas é... Também é um floralzinho. Fundo branco. Com esse... Rosinha mais... Rosa antigo. Super bonito. E ele é super grande. Aqui ele tem vários pedacinhos. Que já tava recortado. Esse aqui, olha. Tá sido gigantermo também. Ele tá todo dobrado. Também floralzinho rosa. Acho super delicado, né? Os tons. Acho que a mãe dela também gostava de flores como eu gosto. Adoro florzinha. Esse aqui, olha, também é floral, mas... Também é lilás. E tem as... E tem umas flores verdes também, com as folhinhas verdes. E fica esse lilás com verde. E como ele não tá inteiro, alguns ela nem colocou a medida. Aí tem esse aqui também, estilo patchwork. Eu gosto desses pecesinhos. Tá vendo você... Tem uma bolsa que eu vi... Na... Ela é do pão de açúcar. São vários quadradinhos, mas são coloridos. Até daria... Né? Porque assim, já tá aqui. Mas é legal você costurar, né? Recortar os... Já tem o tamanho, o formatinho dele. Você recorta. Corta, né? Costura. Você faz a bolsa. Quero fazer essa eco bag com esses setalinhos, mas... Dá pra... Ou eu misturo as coisas. Depois que eu comprei várias estampas florais, fica bonitinho também. Ou recortar esse aqui, que já é do patchwork, né? Esse aqui eu peguei, olha. Mas é muito tecido. Esse aqui é do... É cheio de animais. Dá pra recortar os bichinhos. Fazer ponteirinha, fazer marcador de páginas. Então, assim, dá pra fazer bastante coisa quando tem, né? As figuras assim, dá pra recortar. Você passa a termolina leitosa. E ela fica durinha. Dá pra usar. Eu peguei esse aqui também. Esse aqui é um, também, parece um... O que eu chamo de patchwork, que são vários retalhinhos, né? Acho que fica super bonitinho esse tampa. Eu não sei se eu faço... Dá pra fazer várias bolsas. Várias eco bags. Esse aqui já tá pronto. Dá pra fazer também... Vou ver o tamanho disso aqui e fazer. Vou recortar, que fica legal os retalhinhos. Esse aqui também é infantil. Achei super bonitinho, amarelinho. Tem florzinha, tem ursinho. Tem botinha. O fundo amarelinho. Vai ter outro floral, só que esse fundo é rosa. Nesse tecidinho aqui, ela foi somando. Esse aqui, ela cobrou um real. Um real. Não pagou um real. Ó, tá recortado. Mas dá pra fazer caixinha, dá pra fazer qualquer coisinha aqui. Fuxiquinho. Sei lá. Um monte de coisinha. Esse aqui que ela falou que é bonitinho, mas é mesmo. Tem balãozinho, sorvetinho, pipoca. Bonitinho. Sei lá. Tem outro floralzinho aqui. Fundo branco, aí é rosa com lilás. E esses dois aqui, eles estão inteiros. Ah não, os dois não. São três. Ah não, esse rosinho aqui tá cortado. São esses outros dois. Achei super fofinho esse aqui, ó. É rosa, mas aí tem as, né, essas listras. Nossa, vai ficar super legal essas coisas. São lindos. E esses daqui estão inteiros. Não tem recorte nenhum que eu abri. Dá pra fazer capa de almofada, porta-travesseiro, minha capa, a fronha. Acho que é bonitinho. Pra fazer almofadinha. E esse aqui parece aquele rosinha. É, igualzinho. Só que esse é lilás. Vou fazer a coberta. E esse aqui também. Achei super lindo. É um quadriculado. E tem as florzinhas. Peguei vinte. Vinte. Então assim, tem uns maiores, outros menores. Tem uns mútuos. Tem muito tecido. Eu tenho muito tecido. E foram vinte, vinte. Porque não são, né, eu compro lá na... Na Artefatos Madeiras. Esse aqui é um tecido pequenininho que eu já mostrei. Olha esse aqui. Que é o tamanho da... Se eu não me engano, eu acho que é um e quarenta. Tem centeneta centímetros. E tem muito aqui, ó. Porque ela é dupla. E... Aí, lá eu pago cinco reais cada um. Cinco. Paguei vinte, vinte assim. Porque tem uns maiores, outros menores. Uns já recortava, mas dá pra usar muito. E na... O Bazar Leontinas, que eu adoro comprar lá. Pago uns cinquenta mesmo. Um pedacinho pequenininho. Dá pra fazer quatro caixinhas pequenas. Isso aqui dá pra fazer capa de almoçada. Dá pra fazer bastante coisa. Eco bag. Necessaire, estúdio. Dá pra fazer bastante coisa. Vinte por cinquenta reais. Não compraria vinte desse tamanho. Porque são... Né? Aqui... Era que eu não lembro. Eu já vi o papelzinho fora. Mas tem muito tecido. Que é um metro e quarenta. Um metro... Um metro e quarenta. Eu só não me engano aqui. Você vai ver... Aqui é essa medida. Eu não lembro quanto tempo que ela marcou. Mas é muita coisa. Porque um metro e quarenta que é duplo. Por setenta. Não sei se aqui tem setenta. É setenta. Setenta centímetros. Eu tenho um e quarenta por setenta centímetros. Então é muito grande. Muito grande. Esses dois que estão inteiros. Esses daqui foram... Acho que três e pouquinho. Três, quatro reais. Mas eu não compraria. Acho que nem na loja. Porque ela falou... Eu não sei o preço. Ela falou que tem várias caixas da mãe dela. Então ela falou... Eu não sei o preço. Eu coloquei. Na hora que eu vi o valor... Eu falei... Eu vou separar. Tinha uns outros lá. Mas o tecido não é assim de algodão. Aquele tecido parece uma gaze. Ela é meio... Não sei o que tecido aqui. Mas dá pra fazer alguma coisinha. Mas esses de algodão são muito bons. Não parece super barato. Cinquenta desse. Não desse, né? Eu não sei se todos têm a mesma medida. Porque os outros estão... Tem recorte. E uns pequenininhos só cobrou um real. Não compraria em lugar nenhum. Então é isso, meninas e meninas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto